O Ministério da Cultura apresenta Máspia Acessibilidade Lia de Castro, em todo e nenhum lugar Registro do processo de Aos Nossos Filhos, 2017, em processo Davi Hugo, da série Aos Nossos Filhos, Encontro no Jardim, 2021 A Travessia do Rubicão, 2022 A Travessia do Rubicão, 2023 Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal Eu não sou negra, eu não sou travesti, eu não sou prostituta Eu me torno negra, travesti, prostituta, da forma que vocês me olham Da forma que vocês me desejam, da forma que vocês me tratam Lia de Castro, 2019 Assim se apresentou Lia de Castro na primeira página do Portfólio que compartilhou com Isabela Rigeli, uma das curadoras da exposição, em janeiro de 2020 Após uma visita à sua casa ateliê Dividido em duas estrofes, esse curto texto se organiza em dois movimentos fundamentais no pensamento da artista O primeiro recusa a redução da leitura de quem ela é E, consequentemente, de seu trabalho Aos três marcadores sociais de raça, gênero e de classe, profissão Que insistem em serem marcados sobre seu corpo E o segundo implica e responsabiliza quem a marca nesse processo Que se dá sempre de forma relacional Pelo olhar Pelo desejo E pelo tratamento Esses dois movimentos Se repetem E se desdobram na produção de Lia de Castro Que utiliza do trabalho sexual E da colaboração com seus clientes Para entender como as relações de raça, classe e gênero Se dão em situações de vulnerabilidade e intimidade Entre o seu corpo e o deles Em sua produção A pintura, a gravura, o desenho, a instalação A fotografia e a prostituição São apenas partes de um processo E não um fim nelas mesmas São pontos de partida Que mobilizam imaginários preexistentes Assim como memórias pessoais Que são transformadas por meio do diálogo E da relação entre Lia e seus colaboradores Entre obra e espectador Entre artista e público Para isso, a artista envolve ativamente seus clientes No processo que ela define como Apresentação e não representação Ou seja, todas as obras nas quais eles aparecem São realizadas em diálogo sobre como eles veem A si próprios Ou, ainda, como gostariam de serem vistos por outras pessoas Segundo o artista Quando a gente fala apresentar A gente não está só falando sobre a questão física Mas sobre uma questão afetiva Por isso eles assinam as obras Por isso que as obras têm esperma Por isso que as obras têm esparadrapo Por isso que as obras vão variar muito de paleta de cores Porque eles escolhem... A prática sexual antecede todas as obras da artista Trazendo consigo o elemento do desejo de um homem cisgênero Que se declara heterossexual por um corpo não normativo Possibilitando com que Lia se utilize dessa troca Para entender como se constrói a sexualidade heterocis branca E, posteriormente, heterocis negra Temas pouco abordados em debates acerca de gênero e sexualidade Lia de Castro trabalha em séries E, aos nossos filhos, é bem emblemática do processo artístico E um dos temas recorrentes da sua pesquisa Iniciada em 2017 e ainda em produção Nessa série estão reunidas cenas de interior Com destaque para composições realizadas na sala de estar da própria artista Local onde também funciona seu ateliê São retratados momentos de encontro, descanso, leitura, contemplação e afeto Com dois personagens ou apenas uma figura solitária Geralmente, dispostos em um sofá geometrizado, pintado, com cores chapadas Na parede à esquerda de quem entra na primeira sala da exposição Há um conjunto de fotografias Polaroid Registros do processo de Aos Nossos Filhos As fotos, assinadas pelos rapazes, servem de referência para suas pinturas Sobre as quais comentaremos uma ainda nesse vídeo São cinco Polaroids coloridas com 8,5 centímetros de largura Por 5,5 de altura A primeira delas traz um par de pés sobre a imagem de tons verdes Na borda, uma assinatura que não revela o nome do homem A segunda delas traz as mãos e parte do antebraço de um homem Sobre uma natureza morta Uma pintura de fundo esverdeado com rosas brancas e vermelhas Dentro de um vaso de cor amarelo escuro O homem segura um cigarro entre o polegar e o indicador esquerdo E usa um relógio prateado no pulso A assinatura Adriano aparece na borda inferior da fotografia Na terceira foto, que foi captada de cima para baixo Há um jovem nu sentado na borda superior direita Junto, há outra imagem que parece uma pintura com manchas em verde e amarelo Mais uma tela de natureza morta Com a perna direita dobrada, a esquerda esticada e os braços apoiados na perna A cabeça reclinada para a frente com cabelos pretos cobre o tronco Na extremidade esquerda da foto, a ponta de um pé, provavelmente de Lia, quem o retratava No centro da imagem, há um reflexo branco Como de um flash que estourou sobre a obra Na quarta fotografia, também captada de cima para baixo Um homem nu está sentado na borda inferior esquerda Sobre um quadro, a perna direita esticada para a frente Em cima da natureza morta e a esquerda dobrada para fora Aparecendo também parte da barriga e os genitais A natureza morta nesta imagem parece ser a mesma da foto anterior Com flores brancas, sobre fundo, em tons verdes e amarelados A assinatura FR aparece na borda inferior da fotografia A quinta e última fotografia, assinada por Wellington Davi Mostra o homem captado de cima para baixo Sentado na parte superior direita Sobre a mesma natureza morta da quarta fotografia Com as pernas dobradas E a cabeça ligeiramente inclinada para a frente Cobrindo o restante do corpo nu A série Aos Nossos Filhos se divide em grupos Como é o caso dos registros que acabamos de comentar E também de algumas de suas pinturas O grupo Natureza Morta teve início em 2020 Após um dos clientes de Lia pedir Para ser retratado com os pés sobre uma pintura de flores A partir daí, De Castro passou a adquirir obras similares em Cebos Pintando sobre elas os pés de rapazes criados apenas pela maternidade Seja pelas mães ou pelas avós A natureza morta, gênero da pintura que surgiu na França do século XVII É caracterizada pela representação de objetos inanimados Como flores, frutas, taças e garrafas Entendida tanto como uma celebração dos prazeres efêmeros Comer e beber Quanto um lembrete acerca da brevidade da vida A apodrecimento das flores e frutos Foi considerada um gênero menor Por não incluir a figura humana Tornando-se muito praticada por artistas mulheres Que eram proibidas de olhar corpos nus E, portanto, impedidas de estudar a anatomia Ao retomar esse tipo de pintura De Castro subverte as posições históricas dos lugares de gênero Inserindo o corpo dos rapazes Nesse ambiente de efemeridade e prazer do repouso e da casa Na parede em frente a quem entra na primeira sala da exposição Temos a obra David Hugo Da série Aos Nossos Filhos Encontro no Jardim, de 2021 A última de uma sequência de três telas Que integram uma variação da série Na qual Lia de Castro Pinta imagem dos pés de seus clientes Sobre telas do gênero Natureza Morta Esse grupo foi intitulado Encontro no Jardim A obra selecionada para este conteúdo Foi produzida em acrílica, óleo, grafite E esperma sobre a natureza morta De autoria desconhecida da década de 1980 E tem 90 centímetros de altura por 70 de largura Um buquê de rosas em tom suave de cor de rosa Pintadas de forma bastante realista Com folhas verdes e galhos com alguns espinhos Ocupa a maior parte da tela Que tem um fundo mesclado em marrons e beiges Na parte superior direita Os pés e parte das pernas de um homem de pele negra Se sobrepõem à pintura Ultrapassando os limites da tela Colorindo uma borda branca E a moldura dourada do quadro O mesmo acontece na parte inferior esquerda Dessa vez Com os pés e parte das pernas de um homem de pele branca Hugo, um policial branco E Davi, um jovem rapaz negro Ambos clientes da artista Que nunca se conheceram Mas que frequentam sua casa em busca de seu trabalho sexual Guardam a semelhança de terem sido criados Apenas pelas mães Em pequenas cidades do interior de Minas Gerais Despidos De seus papéis sociais Historicamente atribuídos Assim como das diferentes formas de opressão Que poderiam atravessar suas vivências Eles são retratados juntos Compartilhando, ainda que simbolicamente O mesmo chão Representado pelas flores da natureza morna Seguindo pela exposição Ainda na primeira sala À direita de quem entra no espaço expositivo Está a série A Travessia do Rubicão Que tem como tema central O corpo em transformação por efeito da terapia hormonal O título Faz menção a uma passagem histórica de Júlio César Líder militar e político romano Que ao cruzar o rio Rubicão Considerou ter chegado a um ponto A partir do qual seria impossível Fazer o caminho de volta Assim, a expressão popularizou-se E passou a significar Um momento de transição definitiva Sem retorno A série destaca o corpo da artista Como foco principal Investigando mudanças biológicas E seus impactos clínicos Socioeconômicos, racistas e transfóbicos Inicialmente, composta por pares de imagens Uma figura feminina se despindo E um aflo em um vaso A série evoluiu E passou a incluir pinturas que tratam o corpo Como uma paisagem em contínua transformação A série denuncia A expectativa de vida de 35 anos Para pessoas transgêneros no Brasil Por este motivo As obras são feitas em telas com cerca de 30 centímetros Na extremidade direita da parede onde se encontra exposta a série Está uma obra de mesmo título A travessia do Rubicão Datada de 2022 Com 16 centímetros de altura Por 22 de largura A tela atrás Um torso nu Retratado com pinceladas gestuais E aplicações espessas de tinta acrílica Óleo e grafite sobre tela Uma pequena parte do lado superior esquerdo Está coberta de azul E o restante da tela está tomado pelo corpo Do peito até a virilha Em um posicionamento reclinado Como se a pessoa estivesse apoiada nos cotovelos Sem que possamos vê-los E sua perna direita levemente flexionada De forma que vemos uma pequena parte da coxa Com a gradação de tons de rosa Em contraste com os marrons e bege Lia de Castro retrata o abdômen O volume do seio e o pênis À esquerda Na mesma parede Duas telas com 30 centímetros de altura Por 20 centímetros de largura cada Dispostas lado a lado Compõem outra obra da série A travessia do Rubicão Essa de 2023 A tela da direita Tem um pano de fundo preto Que ressalta o tecido branco que Por sua vez Suporta um vaso transparente Com uma única flor amarela De galho longo que aponta para cima Atingindo a extremidade superior da obra A tela da esquerda Retrata sobre fundo cinza Um corpo nu Das coxas para cima Em tons de bege, marrom e rosa Com os braços elevados A pessoa tira uma blusa branca Que foi criada na obra com o esparadrapo Cobrindo o rosto de quem a despe O esparadrapo Recorrente nas criações da artista Simboliza algo que protege O que já foi machucado um dia E já está passando por uma reparação Em outra obra da série A travessia do Rubicão Um autorretrato aparece inscrito Quer saber quem sou? Vista minha pele Para continuar acessando os conteúdos acessíveis Busque a faixa 3 Que inicia na obra Carlos, Davi Da série Aos Nossos Filhos De 2021 Segunda Da direita para a esquerda Na parede ao fundo E à direita de quem entra Na primeira sala do espaço expositivo Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade Lia de Castro Em todo e nenhum lugar Curadoria Isabela Rigeli e Glaucia Brito Acessibilidade Daniela Rodrigues Izarte Silva E Vitória Machado Produção audiovisual E consultoria em acessibilidade Mais diferenças Narração Albert Magno Tradução e interpretação em libras Charlotte Carvalho Montagem audiovisual Cabrel Escritório de imagem Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 2024 Lei de Incentivo à Cultura Ministério da Cultura E Governo Federal Música Música